Ainda imprudente, a mudança na venda dos cartões da Zona Azul completou uma semana na cidade. Devido às reclamações dos motoristas pela dificuldade de comprar a guia, foram colocados atendentes em todas as esquinas do quadrilátero central. A mudança foi quase imperceptível. A diferença agora é que os vendedores da Zona Azul ficam fixos nas esquinas. Antes, eles se deslocavam quando eram chamados pelos motoristas. Conosco já aconteceu de nós procurarmos e não acharmos. Mas eu acho que se tiver um grande número de pessoas trabalhando nesse sentido, aí tudo bem, ajuda. Eles ficam parados em um lugar e você já sabe o local que ele está. Estacionou, você já corre lá e fica bem mais prático mesmo. Segundo o supervisor da Zona Azul imprudente, essa modificação atende às reclamações dos próprios proprietários de veículos. que estacionam na região central. Nós fizemos uma adequação com base em uma pesquisa. E 65% dos condutores optaram pelo atendimento em posto fixo por entenderem que a localização se tornaria mais fácil do atendente. São 42 jovens aprendizes espalhados pelas esquinas. E segundo a Casa do Aprendiz Cidadão, que faz a gestão do sistema na cidade, há ainda 70 lojas conveniadas no centro que vendem o bilhete. Essas lojas podem ser identificadas através das placas identificadoras. Nós temos as placas bandeiras e temos os tótens. Então todas as lojas conveniadas que trabalham em parceria com a Casa do Aprendiz Cidadão, elas são identificadas com os tótens e bandeiras. Ainda assim, os motoristas temem pelas autuações no intervalo de tempo em que estacionam e saem para comprar o bilhete da Zona Azul. Eu estacionei o carro a mais de dois quarteirões para vir aqui pegar para resolver uma coisa que é rápida no estabelecimento que estacionei quase na frente. Eu já tive que andar bastante também atrás e sempre fica o medo de chegar e ter multa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.